Pronto Ela pediu o cabelo dela todo retinho, né? Então pra ele não ficar tão reto E pra nem dar-se uma vida no rosto dela Eu vou fazer um franjão Que ele vai ficar bonito Vou cortar bem aqui Aí vocês vão ver esse modelo aqui Nesse franjão Como vai mudar o rostinho dela Vocês viram aqui a divisão que eu fiz Olha aqui Ele vem aqui A ponta da sobrancelha dela No meio E aí eu faço essas duas partes aqui Pego aqui Nesse meiozinho aqui Corta bem aqui Vai querer bem aqui? Isso Esse aí vai ser o máximo, né? É, o tamanho do que é É, daqui pra cá Certo, tá bom Ó, aí tem um aqui, ó Tiro esse aqui Isso aqui vai ser a minha divisão, viu? Aí eu venho com essa ponta Eu relevo, ó Eu faço isso aqui Aí o corpo é muito simples Mas deixa o rosto Perfeito Bem fácil Aí pega essa pontinha Aqui 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 é com uma força minha e mexe aqui Cheguei aqui Ó, meu com meu dedinho assim Viu, ó E faço isso aqui, ó Aí eu levanto um pouquinho Aqui na cabeça dela Olha o jeitinho Já tenho, ó Viu? Aí eu só venho aqui Com a minha tesoura Dou uma levantada de novo Ó Eu quero tirar essas pontinhas aqui Aí eu faço isso, ó E eu vou lá também E faço a mesma coisa Só dando uma replicadazinha Nessa ponta aqui, ó Eu faço isso aqui, ó Ela adorou Dá o dedo e o corpo dela Aí ele já dá esse modelo aqui, ó Viu? E esse aqui do mesmo, gente E o cabelo dela fica todo rotinho Vou dar um ensecado Vou mostrar um depois pra vocês, viu? Pronto? Ó, gente Tá aqui o resultado, ó O corte dela Com a franja que eu tava mostrando pra vocês Olha o corte dele, ó O corte dela como tá perfeita Aqui E só um detalhe na frente Já deu aqui esse resultado Esse corte perfeito, ó Porque a ponta do cabelo dela tava muito rala Mas ela não quis que eu mexesse muito E eu fiz todo retinho Mas eu fiz essa franja aqui, ó E é muito fácil de fazer E deixou o ojo dela perfeito Viu? Maravilhoso que ficou Bem rapidinho Você transforma um Perfeito Valeu Valeu Valeu